Vamos falar agora com o cara mais azarado da Fonte Nova. Esse rapaz é pesado. Vocês não sabem. Gente, esse homem chegou uma vez na entrada de um grande prédio. Ele foi botar digital. Nossa família, nossa família. A máquina parcial, só que você tinha o digital quebrou. Mas não foi pra mim, não. O cara ia passando por ele com o carro. A roda do carro soltou. Enfim, essas são as histórias de PH. Fora várias outras. Fora as resíduas de roubaram o pneu do meu carro. O carro de saco de pão quebrar. O amortecedor, enfim, tudo isso aí. Saco. Ô saco, é porque ele se confunde. Vem cá PH. Uma chuva desce você aqui na Fonte, rapaz. Meu irmão, eu prefiro ir pra Fonte, eu prefiro ir em casa. Bahia é o mundo. Você sabe que eu não pego o jogo do Bahia. Aqui é fora, a gente tá solado. Eu tava enxovendo, eu tô despistando. Você nunca atrapalhou. A gente tava em Maceió, naquela chuva do caralho. E minha risada eu tô muito bem. Agora vinha cá. Eu vou te perguntar uma coisa... Perguntar uma coisa séria. Quanto é o jogo hoje? 4x0. 4x0? Gol de quem? Dois de Avento Ribeiro, um de Caulinho e um de Dominique. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só assim que passar com ele. Olha aí, saco de pão, fica mais feliz se você falar bem de Dominique do que se o Bahia ganha. Concorda comigo? É verdade, eu acredito. Se o Bahia tomar 2x1 e o Dominique fazer um gol, só que a gente vai ficar feliz. Valeu, obrigado, PH. Obrigado, PH.